Ei, tá gravando? Já era? Ah, ah, ei, ah Tapla, 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 ponta Mano, youtube.com Barra ponta do funk, oficial Mano, a cara ficou de 4, mano Não resisti Peguei o preservativo Joguei de longe Aí eu falei pra cara dela Assim, falei assim, ó Vai piranha Senta no pau Vai piranha Vai piranha Senta no pau Vai piranha Hoje é dia do orgasmo Bota na vinha de 4 E larga o aço E larga o aço E larga o aço Esse é o DJ Que vai te arrastar pro quarto Aê DJ BM Salta esse beat aí, ô Salta esse beat aí, ô Salta esse beat aí, ô Aê, atura ou surta Aê, esse meu mano é o DJ Everton Só braba, só lançamento Sem novidade Sem novidade Ei, tá gravando, velho? Sem novidade Ah, ah, ei, ah Tá gravando? Ah, 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 ah Na hora que ela ficou de 4, mano Não resisti Peguei o preservativo Joguei de longe Aí eu falei pra cara dela Assim, falei assim, ó Vai piranha Ah, senta no pau Ei, vai piranha Senta no pau Ei, 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 ei Vai piranha Ah, senta no pau Ah, vai piranha Aí vem a base Senta no pau Hoje É dia do orgasmo Bota na vinha de 4 4 Oi E larga o aço E larga o aço E larga o aço Esse é o DJ Que vai te arrastar com o 4 Aê, DJ BM Solta esse beat aí, ô Solta esse beat aí, ô Solta esse beat aí, ô Aê, atura ou surta Aê, esse meu mano é o DJ Everton Só braba Só lançamento Só novidade